Senhor Presidente da República em exercício Michel Temer, acompanhado do Ministro Gilmar Mendes, Coordenador Científico do 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Este Congresso é uma realização do Instituto Brasiliense de Direito, criado em 1998, com a proposta de tornar-se um centro de reflexão acadêmica e difusão do conhecimento jurídico de alto nível no Brasil. Ouviremos a seguir as palavras do Ministro Gilmar Mendes, Coordenador Científico do 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Bom dia a todos, caro Presidente Michel Temer, senhores professores, senhores alunos, participantes do 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. É com muita satisfação que hoje nós estamos a participar da abertura deste que é, infelizmente, o Brasil 4º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, que tem marcado, tem 214 anos, por uma experiência, acho que exitosa, diz respeito ao diálogo sobre a nossa Constituição de 1988, tem trazido especialistas, os mais diversos e renomados, para discutir a trajetória do Estado Constitucional brasileiro sob essa Constituição. Como tem se destacado, essa Constituição é uma Constituição marcada por muitas peculiaridades. O Schalke acompanhou o seu processo desde o início, certamente deve ter ouvido muitas críticas, às vezes até impropérios, em relação à Constituição de 1988. Os prognósticos não eram os mais alviçareiros. Eu me lembro de uma das frases do notável frasista e polemista Roberto Campos, que dizia que os constituintes imbuídos do espírito de fazer ou desenhar uma gazela, a expressão era mais forte, acabaram por produzir um camelo. Então, as críticas eram as mais diversas. A Constituição de 1988, quando nós agora já celebramos mais de 20 anos, vem se provando, porém, como a mais duradoura, aquela que logrou produzir a maior estabilidade institucional na República. E esse é um dado importantíssimo que precisa ser destacado. E hoje é interessante, estudiosos estrangeiros, acadêmicos, vêm ao Brasil para perguntar exatamente qual seria essa razão, qual seria esse fator, quais seriam os fatores determinantes dessa, hoje, já considerada experiência exitosa. Alguns poderiam dizer, é que o Brasil entrou numa fase, como ocorreu na Alemanha, depois da lei fundamental, numa fase de crescimento econômico, e tudo se acomoda nesse quadro de conforto econômico. Mas essa afirmação não é verdadeira. Nós sabemos que a Constituição de 1988 foi produzida num contexto inflacionário, e ela teve que passar, portanto, por vários testes. Testes sérios, todos que têm alguma experiência sabem quão difícil é realizar plano econômico sem interferir, de alguma forma, em direitos, em esferas individuais. E nós, então, tivemos esses vários embates até que veio o plano real, que um dos planos que nós conhecemos foi aquele que foi menos interventivo na esfera das posições individuais, e por isso também provocou menor polêmica e logrou a estabilidade econômico-financeira. Passamos por um impeachment presidencial levado até o fim. Passamos por sucessivas crises, mas todas tratadas dentro dos marcos institucionais. Portanto, a ninguém ocorreu dizer que o problema estava na Constituição. Reformas foram feitas, que têm sido feitas, o Congresso tem acolhido as eventuais demandas, sempre com modificações, quando se fazem necessárias, e nós avançamos muito. Alguns criticavam, dizendo o problema da Constituição de 88 é que ela é de 88 e não de 89, porque se dizia que ela se tornou exatamente uma Constituição estatizante pelo fato de ter surgido em 88 e não em 89, quando caiu o muro de Berlim. Mas é interessante também reparar que também aqui não soubemos avançar, presidente Michel Temer, porque fizemos as reformas necessárias, e temos feito as reformas necessárias, fazendo os ajustes sem que tenhamos e ter devaneios de uma nova Constituinte ou uma nova Constituição. Portanto, este 14º Congresso Brasileiro de Direito Público, mais uma vez, celebra também a Constituição de 1988. E este ano, como está destacado, é voltado para discutir esse difícil tema, Constituição e Direitos Sociais. Como todos sabem, a Constituição faz uma opção muito clara pela defesa dos direitos fundamentais e da defesa dos direitos sociais. Os direitos sociais, como nós vamos ver durante esses dias de debate, eles apresentam uma problemática toda especial em termos de efetivação por conta do seu chamado caráter positivo. Mas eu não quero retardar a oportunidade que os senhores têm de estabelecer esse diálogo profícuo com um dos mais qualificados constitucionalistas brasileiros, que é Michel Temer. Os senhores sabem, todos eu já tive a oportunidade de recebê-lo, não faço muito, no ITP, e eu estudei no livro do Michel Temer, que continua sendo editado, editado uma daquelas obras hoje clássicas do direito constitucional brasileiro. Este eminente acadêmico e eminente político cumpre um papel importante ao desenvolver teses de reforço da efetividade da ordem constitucional. Se nós quiséssemos lembrar a capacidade e a criatividade de Michel Temer na área do direito constitucional e da imenêutica constitucional e abstraíssemos todos os seus trabalhos e livros, bastaria falar daquela construção engenhosa e que, devo confessar, Michel me causa até uma inveja santa, uma inveja santa, aquela da medida provisória. A interpretação que Michel, na presidência da Câmara, fez para destravar a pauta do Congresso Nacional, fazendo uma construção que, hoje, aceita por todos, mostrando que não era possível fazer aquela confusão que se fazia quanto ao trancamento de pauta em relação a todas as atividades legislativas. Hoje, isso se tornou um assunto mais ou menos corrente, mas quem viveu todos aqueles anos pós-emenda 32 sabe que esta era a grande reivindicação do Legislativo que estava, de alguma forma, tendo a sua autonomia, a sua independência afetada gravemente por esse modelo de interpretação vigente. Michel abriu os olhos de todos nós ao mostrar que não era isso que estava escrito no texto constitucional. Só essa interpretação já vai colocar o nome de Michel Temer nos anais do direito constitucional brasileiro, mas com a palavra, presidente Michel Temer. o presidente da república em exercício, Michel Temer, proferirá palestra de abertura sobre o tema desafios do estado social de direito no Brasil. eu, naturalmente, começo cumprimentando o meu velho, querido amigo, ministro Gilmar Mendes, que é coordenador científico deste 14º Congresso brasileiro, brasileiro, direito constitucional. E, quando eu digo amigo, vocês verificaram pelas palavras que eu digo, vocês verificaram que dizer que ele abriu, amigo, é uma coisa verdadeira. Aliás, até agradeço a menção do meu livro, porque, com tudo tão extenso, você vai aumentar a possibilidade dos seus direitos autorais. Eu agradeço muitíssimo a gentileza desta referência. Quero aproveitar a doutora Annalise Alves Corrêa, diretora-geral, Instituto Brasileiro de Direito Público. Cumprimento meus queridos amigos, colegas, professores, deputados federais do Unifácio Andrade, de Andrade, e mais antigo. Cumprimento aos senhores jornalistas, senhores e senhoras, colegas que aqui estão. E, vem dizer, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo ao ministro Gilmar Mendes, porque ele, de vez em quando, esta acho que é o terceiro, quarto, como peço, eu compareço a esse convite, e, de vez em quando, ele me oferece a possibilidade de um retreinamento, de uma reciclagem como professor de direito constitucional. Então, eu compareço aqui, evidentemente, não com a idade do presidente da República, como solenemente foi anunciado, mas como colega e, especialmente, alguém que, ao longo do tempo, deu muitas, muitíssimas aulas de direito constitucional. É verdade, não é que quando eu fui para a área política, o meu colega de escritório, quando eu falo, era o Geraldo Calírio e o Celso Antônio, do Bandeira de Gato, e o Geraldo, me disse, olha, agora que você vai para a área política, você vai virar um especialista em generalidades. Eu entendi bem naquele momento o que ele dizia, mas é verdade, quando você está simplesmente na profissão, jurista, advogado, juiz, produtor, delegado, você se aprofunda nos temas. E eu, a política, especialmente no exativo, você tem tais e tantas questões que você fica um pouco pela rama, um pouco pela generalidade. Mas, apesar disso, e daí o meu agradecimento, de vez em quando eu tenho esta oportunidade de me dirigir aos colegas, transmitindo algumas ideias a respeito da minha área de direito constitucional. E, no particular, a respeito dos desafios do Estado social democrático. E aí, eu confesso que eu quero começar dizendo, antes de dar um breve exame do texto constitucional, fazer um breve retrospecto, um breve histórico, a evolução da ideia de Estado. Nem sempre tivemos ao longo do tempo uma organização como esta que a ciência política convencionou denominar Estado. Os senhores sabem, vou dizer, humildades, aqui, apenas para encaminhar o nosso raciocínio, vocês sabem que durante muito tempo o mundo viveu uma organização menor, desde a ideia da família, desde a ideia das sociedades tribais, não é? Quer dizer, havia sempre alguém que dava o tom da organização, e esta organização era dada por aquele que tinha poder para estabelecer uma normatividade, ainda que fosse uma única, capaz de reunificar aquelas pessoas. Mas, evidentemente, quando nós falamos do núcleo familiar, do núcleo, nas tribos, não havia, não havia, por exemplo, a fixação a um dado território, havia normatividade. Na tribo era o pajé, era o guerreiro mais forte, era o cacique, alguém que tinha o poder de comandar e de acrutinar aquelas pessoas. E, só ao longo do tempo, é que, num dado momento, surge a ideia de uma organização, mas, digamos, estabelecida, estavelmente, em dado território, e dirigida para um núcleo determinado de pessoas. quando nós temos a, estou pedindo mais uma vez desculpas, logividade, só para encaminhar o raciocínio, mas, quando nós temos definições como definição de povo, definição de território, as definições não são geográficas ou sociológicas, são definições jurídicas. Povo é aquele que a lei define como tal. E quem abre a Constituição verifica lá a expressão são brasileiros, A, B, C, D. Estes são os brasileiros, aqueles que não estão catalogados pela ordem jurídica como integrantes do povo brasileiro, são integrantes, aqui dá um conceito que é geral do Estado, são integrantes da população. Portanto, a população, o conceito mais amplo que envolve os nacionais, os apátridas, os estrangeiros. Então, o que acontece? Não dá, não é uma data, uma data figura, alguém foi capaz de ditar normas para pessoas determinadas e delimitou o âmbito desta incidência da normatividade, um âmbito de natureza territorial, portanto, para ficar na trivialidade. Isto é o Estado, não é? É a incidência de uma ordem imperativa, uma ordem normativa sobre determinadas pessoas, determinadas pessoas que estão em um determinado território. E daí, porque se diz, território é conceito jurídico, não é apenas o espaço delimitado pelas fronteiras, mas há outras tantas hipóteses, não é? De território, vocês conhecem, espaço aéreo, subsolo, navios de guerra, etc., aeronaves, todas, espaço territorial brasileiro. Qual é a importância disso? É porque se algo lá acontecer, embora não esteja em terra firme nacional, aplica-se a normatividade nacional. O meu caso é para o caso das embaixadas. Vocês só têm o chamado direito do asilo como decorrência da ideia de território. Se alguém quer de asilo em uma embaixada, não é? Você lá não pode entrar a autoridade que está a perseguir aquele que pediu asilo. Tanto que, se alguém quiser sair de lá, o que ele precisa? Ele precisa de um instrumento, só para desmistificar as palavras, que o conduza a salvo da embaixada até o avião que o leva para o estrangeiro. É o chamado salvo conduto. Então, estas concepções jurídicas são muito importantes para a compreensão desta evolução da ideia de Estado. Quer dizer, só se caracteriza como tal do instante em que alguém foi capaz de impor uma normatividade para pessoas determinadas estavelmente fixadas em determinada área territorial. Esta, a ideia preliminar do Estado tal como a concebe a ciência política. Mas a verdade é que, nos primeiros momentos, o Estado era um Estado centralizador, um Estado dito absolutista, dito absolutista porque alguém fechava em suas mãos de maneira absoluta o poder do Estado. E quando nós estávamos nessa fase, não significa que não tínhamos Constituição, porque alguns sustentam que o constitucionalismo foi o gerador dos Estados. E não é verdade. No Estado absolutista também havia Estado porque havia uma organização e esta organização, volto a dizer, derivava de uma ordem normativa impositiva, imperativa. aliás, na sociedade era assim, ob-societas, ob-jus, ob-societas, ips-societas. Então, este é um trocado latino que mostra bem que a ideia de organização é uma ideia estabelecida pela ordem normativa, pela ordem jurídica. Sociedade, por exemplo, desorganizada é uma contradição nos próprios termos. Se eu falo de sociedade, e no caso sociedade estatal, estou falando de uma organização, não é? Eu até dou um exemplo muito trivial, muito comum, que é o seguinte, eu vou a um estádio de futebol, vejo milhares de pessoas reunidas, digo, isso não é uma sociedade. Saio de lá, vou para uma salinha da diretoria do São Paulo Futebol Clube e lá eu verifico a diretoria reunida pautando-se por um estatuto, por uma organização portanto, agindo de acordo com as normas do estatuto e eu digo, isso é uma sociedade, não é? O Estado é isso, o Estado é uma organização. Parabéns, é interno. No primeiro momento, de que maneira se deu essa organização? De uma maneira, volto a dizer, absolutista. Alguém fechava em suas mãos tudo aquilo que fosse atividade típica, direcionada a um povo estabelecido num território. então, quando surge uma tentativa de opor-se ao absolutismo, não é? E a figura mais mencionada, a figura clássica desta ideia de oposição ao absolutismo é a figura do Barão de Montesquieu, não é? que não criou exatamente a teoria da tripartição do poder. Ele apenas examinou o panorama do Estado absolutista e verificava que o soberano que detinha em suas mãos todo o poder em cima daquele povo, naquele território, num dado momento praticava um ato geral. Num segundo momento, ele punha em execução por seus auxiliares o disposto no ato geral. E, quando houvesse uma controvérsia, era o soberano por si ou seus auxiliares que solucionava a controvérsia. Portanto, todo o poder concentrado em únicas mãos. E, evidentemente, que era ele irresponsável, o monarca que era irresponsável por todo o que respondia pelos seus atos. Esta era a ideia do absolutismo. E sabem os colegas e as colegas que foram lutas de muito tempo. Quando nós falamos da busca dos chamados direitos individuais, você tem que passar necessariamente por aquilo que se chama, os teóricos chamam de Revolução Inglesa. E, desde o momento, lá em 1515, quando o João se enterra, foi procurado pelos nobres e os nobres iniciaram era que, quando você quiser aumentar tributo, primeiro nos consulte, antes de aumentar ou estabelecer ou aumentar qualquer tributo. Este foi o primeiro momento de uma pequena conquista, que era a possibilidade de alguém não ver-se despojar de uma parcela da sua propriedade, digamos assim, senão por uma vontade coletiva. Até dizem que aí está a origem da Câmara dos Lordes, que exigiram o João se enterra essa posição. Depois, o direito de petição ao monarca, ao longo do tempo, o direito de petição, o direito de peticionar, petir-se ou pedir. O direito de pedir ao monarca foi um direito conquistado a duras penas, que estabelecesse, um ato que estabelecia, que permitia o direito de petição, que depois, indiscriminadamente, as constituições do que eu agora, logo mais adentro, chamarei de Estado Liberal, foram, adotando, ao lado de outros tantos instrumentos. Mas o simples direito de pleitear, de pedir, de peticionar, foi fruto de uma árdua luta dos súbditos para conseguir manifestar-se junto ao governo. Depois, mesmo antes da Revolução Francesa, como é ambos, a independência dos Estados Unidos, em 1776, traz uma declaração da independência, que é uma declaração de princípios enaltecedores dos direitos individuais. e da ideia de que só pode existir um Estado, era a ideia que depois foi sedimentada da Declaração Universal dos Reis do Homem, da Revolução Francesa, só pode existir Constituição, não é? se houver separação dos poderes e proteção dos direitos individuais. Esta, eu estou contando tudo isso, porque aí está a passagem, digamos assim, do Estado absolutista, concentrador de poderes, para o chamado Estado Liberal de Direito. Foi a partir de movimentos desta natureza ao longo do tempo que fizeram nascer o chamado Estado Liberal, que, cujo objetivo, pelo relato muito breve que eu estou fazendo, era o de assegurar o direito do indivíduo, o direito de plenitar, de adicionar o direito de que as suas liberdades fossem enaltecidas, não é? Não havia, digamos assim, uma preocupação de ordem econômica ou, quem sabe, de ordem tributária, de maneira que a ordem tributária pudesse prestigiar os direitos não individuais, mas apenas sociais, portanto, foi a vida da construção que passou por esses fatos que eu estou lá tanto, que num dado momento as pessoas diziam, olha aqui, em primeiro lugar, o poder não pode emanar de uma única figura, não pode emanar do soberano, tem que emanar do povo, não é? E foi exatamente nesses momentos que surgiu a pregação do chamado direito divino dos reis, quando os reis começaram a ser questionados a respeito daquele poder inecetível, incontrastável que exerciam, houve a divulgação de que, bom, o reino está sujeito à vontade do súdito, mas ele é o representante da divindade na terra, portanto, por isso mesmo, ele é irresponsável, não responde, pelos seus atos, o direito dele não deriva do povo, mas deriva da divindade. Muito bem, mas isto, evidentemente, não durou muito tempo, os movimentos foram lá mais intensos, de maneira que, num dado momento, se estabelece, especialmente com estes marcos mais fundamentais da revolução, de marcos segmentados da Revolução Inglesa, da Revolução Americana, da Independência Americana, e depois, o que ganhou o mais relevo do mundo, a chamada Revolução Francesa, de que nasceu a Declaração Universal. Os Direitos do Homem, não é? Então, estes fatos todos levaram a ideia de que era preciso enaltecer a figura do indivíduo e preservar liberdades que, digamos assim, mesmo anteriormente ao Estado, e aí vai uma tese naturalista, mesmo anterior à existência do Estado, eram direitos inerentes à pessoa humana, não é? E por isto nasce esse Estado, que nós estamos aqui denominando, em ciência política, denominando Estado Liberal, Então, o liberalismo ancorava-se nesta ideia de que havia um Estado, havia uma organização, fruto desta normatividade imperativa que eu tenho repetidamente mencionado, mas cujo objetivo seria apenas regular as relações dos indivíduos, ou seja, uma razoável distinção entre, digamos, aquilo que ocorria no núcleo social, na sociedade, e no Estado. Uma razoa de manifestação, numa separação dos órgãos do poder, possam agir com toda tranquilidade, ou seja, o intervencionismo estatal nessa medida do Estado Liberal era mínimo, não é? E eu volto a dizer, para eu não ter dito ainda, que Montesquieu, quando viu essa atividade governamental do soberano, ele disse, olha aqui, primeiro, o poder sermonar do povo, esta é a fonte legítima do poder. Segundo, é preciso que oram os instintos, exerçam atividade governamental. Aliás, eu tenho reiteradamente dito, isso até não é uma excreção minha, do Carlos Brito, o ministro Carlos Brito, que é o mestrado da PUC, fez um trabalho sobre os significados da palavra poder na Constituição. E lá, se vocês abrirem a Constituição, vocês vão verificar que ela tem acepções distintas, daí porque a interpretação do texto funcional e até das palavras do texto funcional é fundamental para qualquer exegese mais aprofundada da norma legal. Lá ele diz, olha aqui, quando a regra diz assim, todo o poder demanda do povo em seu nome exercido, a palavra poder tem a significação de soberania. A soberania que deriva da expressão soberano. Porque o soberano tinha aquele poder incontrastável de mando e irresponsável que no sistema liberal passou a ser um poder incontrastável de mando, a capacidade de querer coercitivamente, porque também quando se estabelece uma normatividade, aquele querer passa a ser coercitivo, tanto que ele gera muitas vezes sanção se houver o descumprimento daquele querer coercitivo. Mas então, a palavra poder aí tem o sentido de soberania. Mais adiante, os senhores veem lá, são poderes da União, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele diz aqui, a significação da palavra poder é órgão, são órgãos da União, são órgãos que exercem a soberania, o legislativo, o executivo e o judiciário. Até se critica muito aqueles que falam tripartição dos poderes, porque rigorosamente, tecnicamente, a tripartição é do poder, pelo exercício feito por órgãos distintos. Mais adiante, vocês me contam lá, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, o poder executivo é exercido pelo presidente, o poder judiciário é o seguinte, óbvio, a palavra poder aí tem o sentido de exercício, ou seja, o exercício legislativo, o exercício executivo, o exercício judiciário é exercido por tais e quais órgãos. Então, quando se chega a essa formulação, nasce aquilo que se chama Estado Liberal de Direito, em que, reitero, a preocupação maior era com a preservação dos direitos individuais e não exatamente com os direitos mais coletivos, com os chamados direitos sociais. Isto pendurou durante muito tempo, mas, evidentemente, é interessante, o Estado, como tudo, obedece a uma evolução, as modificações vêm vindo de acordo com as manifestações dos súbditos, de acordo com as manifestações do povo. A revolução industrial, por exemplo, foi um momento de agitação de trabalhadores e empresários, até porque se diz que o Estado Liberal, ele nasceu mais para prestigiar a burguesia e não exatamente a totalidade dos habitantes de um Estado. Logo depois, você vai nessa trilha e o Bismarck, ele foi um dos primeiros a estabelecer seguro de saúde, seguro de acidente, uma função de coisas que no passado, isto é, nos anos de 1880, 1885, muito antes do século passado, por exemplo, foram os primeiros momentos, e veja que coisa curiosa, para sair do absolutismo para o Estado Liberal, foi um largo período, para sair também do Estado Liberal mais absoluto, digamos assim, no seu conceito mais absoluto, para o chamado Estado Social de Direito, também foi fruto de vários eventos históricos, este que eu estou a mencionar, é um deles, o outro, se dá muito, por exemplo, a Constituição Mexicana, começou um movimento pelos direitos sociais do México, em 1910, em 1919, na mesma época da Constituição de Weimar, se deu a promulgação de uma Constituição Mexicana, que trouxe abundantemente os direitos sociais, já agora, relacionados como integrantes da estrutura do Estado, que antes, quando o Estado Liberal se cuidava da criação de um direito de natureza coletiva ou social, ele vinha por meio da lei, ou seja, a lei era o criador, o gerador de um direito social ou de um direito coletivo. Já agora, pela Constituição Mexicana, como acabei de dizer, depois da Constituição de Weimar, que estabeleceu vários pressupostos estabelecedores dos direitos sociais, quando você passou a ter a lei regulamentadora da Constituição, ela era muito mais uma lei de execução para executar o princípio constitucional do que uma lei de criação daquele direito que já estava previsto, antevisto, estabelecido na Constituição, na Constituição Federal. então estes movimentos que eu estou indicando fizeram que nós fôssemos pouco a pouco caminhando para um sistema no mundo em que as pessoas disseram, quando a classe trabalhadora, por exemplo, começou a se surgir, que disse, olha, povo não é só o empresário, o proprietário, o que o liberalismo, volto a insistir, ele tinha como valores, estes que eram cheios, tinha, por exemplo, o direito à propriedade, o direito à propriedade é um valor inerente ao liberalismo, uma coisa preservadíssima, porque a ideia de que se utilizasse a propriedade, isto, com adequação, isto poderia gerar a prosperidade do Estado, mas não submetia, por exemplo, a propriedade à sua função social, não é? Então, quando estes movimentos estão nascendo, especialmente depois da crise de 1929, que é uma crise mundial, os Estados passaram em 1934, baseou-se muito na Constituição, nossa Constituição de 1934, baseou-se muito no exemplo da Constituição de Weimar, em 1919, já encartando uma série de direitos sociais. Então, começa neste momento, digo, os senhores e senhoras, começa a nascer a ideia de um Estado que é um Estado social, não é? Não exatamente em oposição ao Estado liberal, porque muitas vezes as pessoas imaginam que o Estado social de direito é uma oposição ao Estado liberal. Eu estou a demonstrar que isto é fruto de uma evolução da figura do Estado, desde lá de trás, quando não havia Estado, quando veio absolutismo, quando veio liberalismo, e depois, quando veio Estado social de direitos. Mas o fato é que as pessoas também, como toda adaptação, não levavam muito a sério estas questões de natureza social. e não posso deixar de lembrar que também o movimento da Revolução Russa de 1917, a pregação de Karl Marx, de Friedrich Engels, não é? E se tiveram muito a ideia desta participação, digamos, da classe trabalhadora, ou, digamos, mais descorvidos de recursos nas questões do Estado. E por isso, o Estado passa a ser um pouco mais intervencionista na medida em que ele passa a estabelecer, na estrutura do Estado, os direitos da própria, de toda a sociedade, e não apenas uma parcela da sociedade. A ideia básica é esta. Então, quando isto vai ocorrendo, é interessante mesmo no caso do Brasil, você pega com o 1834, depois 37, 46, não é? Havia uma relação dos chamados direitos sociais, mas não havia pequenos que não eram muito levados a sério. Por exemplo, participação dos empregados no lucro das empresas. Uma intervenção nesse sentido amplo da ideia do Estado. Dizia, olha, aqui, havendo empresário trabalhador, trabalhador, tem que ter participação no lucro das empresas. Isto em 46 foi quase perfumaria, porque, claro, que dependendo de lei, portanto, dependendo de uma legislação integrativa, não era uma norma constitucional de eficácia plena, mas de eficácia limitada, esta lei jamais veio à luz. Então, essas coisas foram deixadas um pouco de lado. E é interessante que deixadas de lado, o Jumar, o Jumar, já que eu ouviu falar essas coisas, havia sempre uma descoincidência entre a Constituição formal e a Constituição real. Constituição formal, eu digo, é aquilo que está escrito na Constituição. Constituição real é aquilo que se passa na vida do Estado. E como havia essa descoincidência, havia sempre conflitos. E como havia conflitos, havia crises institucionais. A de 1934 durou até 1937, a de 1937 durou até 1946, a de 1946 durou até abril de 1964, porque em 1964, o ato institucional número 1, retirou a fonte de validade da Constituição de 1946. A Constituição de 1946, a sua fonte inauguradora, a sua fonte de seu fundamento de validade, era a vontade popular, fruto de uma constituinte. Mas a partir de 1964, o artigo 1º do ato institucional do 1º diz assim, continua em vigor a Constituição de 1946 com as modificações constantes deste ato, que aliás, no primeiro momento, nem era numerado, eles foram numerados depois da necessidade do 2, 3, 4, 5, etc. Então, o fundamento de validade, para nós, na área jurídica, é importante isto. deixou de ser a vontade popular, mas passou a ser uma vontade na época chamada revolucionária, a revelar que, para o direito, para o direito, pouco importa se a norma nasceu de um movimento autoritário ou de um movimento popular. Porque não adianta você como advogado do juiz, o promotor, dizer, ah, mas esta norma não deve ser obedecida, que afinal, imagine o ato de São Bruno, ele nasceu de um movimento autoritário. Não adianta nada, porque alguém conseguiu dar-lhe eficácia. Se eu aqui, Gilmar, pregar que deve ser uma nova constituinte, todos acreditarem, todos saindo daqui, espalarem por toda Brasília e por todo o Brasil, não dá, do mesmo, a nova constituinte. e, claro, eu teria conseguido dar eficácia a esta manifestação que teria feito aqui. Então, a partir de 34, 47, 46, 64, 64 para diante, veio aquela Constituição de 67, modificada em 69, radicalmente modificada em 69, com absoluta descoincidência entre o texto formal e o que se passava na vida do Estado no período de 64 até 88. Nós tivemos movimentos dramáticos aqui no país, guerrilha, asilo, perseguições, etc. Um conflito extraordinário entre a sociedade e aquilo que o Estado estabelecerá. Não é? Eu me lembro, eu estava a aula de direito constitucional, eu faço colega que estava no PUC, e o Gilmar participou de todos os conversos lá na PUC, e nós, apesar do texto jurídico autoritário, centralizador, que era em 67 e 69, nós buscávamos transmitir os princípios da Constituição, porque os princípios, como viu o Celso Antônio, são mais do que normas, elas são as ligas mestras do sistema, são aquelas que norteiam toda e qualquer interpretação constitucional. E eu confesso que naquela época interessante, eu vou, eu vou fazer a língua, você sabe que naquela época os alunos do mestrado, alguns eram juízes, promotores, nós verificamos que muitas sentenças da época, quando começou a aventar a democracia no Brasil, eram baseadas na ideia dos princípios, coisa que, aliás, o Supremo Tribunal hoje faz com grande categoria, quando não há a solução legislativa, o Supremo o que é que faz? Então, em nova ordem jurídica, como muitas, muitas vezes se diz, ele pega a principiologia, vai às últimas consequências em termos principiológicos e dá uma solução. O caso da fidelidade partidária, por exemplo, foi típico, foi a partir dos preceitos constitucionais que o Supremo decidiu esta matéria. Mas, retomando o fio daquilo que eu vinha falando, eu quero registrar que, durante muito tempo, embora normas geradoras do Estado Social tivessem vindo para o texto constitucional, aqui no Brasil, estou me cifrando no Brasil, aqui no Brasil, elas não eram implementadas, foram implementadas com grande dificuldade. E estas dificuldades geravam uma conflituosidade geradora de crises. fossem servidores do poder público, servidores, trabalhadores, classes menos privilegiadas, que eram até ignoradas, quase invisíveis. Eu acho que nos últimos tempos, o que nos últimos tempos fizeram, foi dar visibilidade a pessoas que antes eram invisíveis. É como aquele porteiro do prédio que você entra durante cinco anos, você cumprimenta, mas não olha para ele, nunca percebe. Um dia ele morre, diz, morre, quase invisível aos seus olhos. E eu acho, e isso tem razão de um mar, depois de 88, os vários morelos buscaram concretizar esses direitos sociais. A própria negativa da inflação, a própria estabilização da moeda, foi algo importante para todos os brasileiros. E a partir de 88, eu também literalmente tenho dito, há uma coincidência da chamada Constituição formal com a Constituição real. E por isso que o Mito Schumar disse que depois de vinte e tantos anos, a Constituição tem se revelado muito próspera, muito adequada. Porque nós passamos por várias crises, por exemplo, o impeachment era uma peça de museu no nosso sistema. Entretanto, se fez sem maiores problemas. o vice assumiu, cumpriu o mandato, convocou eleições, as eleições vieram, depois mais tarde elegeu-se um operário, agora elegeu-se uma mulher, com toda a tranquilidade. Coisas que nós não tínhamos no passado. quem eu há poucos dias até li uma biografia do Lott, vou deixar o Lott, interessante estar todo aquele quadro, aquele período, o Dono Faço, que mostra como era uma instabilidade institucional extraordinária. Porque, imagina, o vice assumir, não tinha como o vice assumir, e essas coisas todas, não é? Então, é uma coisa que ganhou naturalidade por causa da coincidência da forma com a realidade, a partir da Constituição de 88. Portanto, ao invés de um cabelo, a Constituição é um cavalo de raça, uma barra de raça, não é? Que ganhou porque começou a se dar cumprimento aos preceitos referentes à democracia social. E eu digo aos senhores que nós vivemos num Estado democrático, quando a Constituição diz assim, o Brasil é um Estado democrático de direito, é interessante que ele quis, o Constituinte quis enfatizar a ideia da democracia, mas não exatamente do liberalismo, porque quando diz democracia Estado democrático de direito, você tem que conectar essa ideia a todas as outras ideias que permeiam o texto constitucional, a partir do preâmbulo. Vocês veem que no preâmbulo está dito nós, representantes do povo brasileiro, eu, onde faz a data, faz a dita, participamos desse instante próspero da vida nacional que foi a Constituinte, reunidos em a Segurança Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar, veja o primeiro item, destinado a assegurar, o exercício dos direitos individuais individuais e, a liberdade, a segurança, etc., 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 porque lá no preâmbulo já se diz que aqui é para o Brasil, esse novo Brasil, o Brasil que para nós juristas nasceu em 15, em 5 de outubro de 1988, estabeleceu logo a ideia do Estado social. social. Agora, quando você vai aos princípios fundamentais, lá no artigo 1º, está dito, a Revolução Federal Antiga do Brasil, formada pela União de Solucro, tal, coisa, tem como fundamentos, 1º, soberania, 2º, soberania, 3º, a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade envolve não apenas a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, porque eu tenho dito muita frequência, são direitos importantes, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito de reunião, não é? Mas não adianta você chegar na casa de um favelado e dizer, rapaz, você tem oportunidade, viu, de falar, protestar, etc. Ele, com 10 filhos, vai, coitado, ele diz assim, meu cara, o cara é pão sobre a mesa. Então, ao lado da democracia, digamos, liberal, é preciso estabelecer a democracia social, ou seja, a democracia do pão sobre a mesa. E mais adiante, eu vou revelar que isto vem sendo construído no nosso país. E isto está, está muito ligado à ideia da dignidade da pessoa humana, ou seja, todos têm direito a uma vida digna, todos, sem exceção. Não é? O inciso 4, do artigo 1º, diz, tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da lei da iniciativa. Portanto, a indicar a preocupação social da nossa Constituição, que se revela mais fortemente, mais coloridamente, logo no artigo 3º, quando eles constituem, quase repetidamente, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade envolve a conjunção de todas as classes sociais. E, ademais disso, no inciso 3, diz, objetivo fundamental da República. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tudo indicando o caráter social desta Constituição. Que, portanto, a ideia do Estado democrático de direito também, digamos, é um outro estágio onde você vai juntar os dois conceitos. Do Estado liberal, que preserva as mais variadas liberdades individuais e do Estado social. Esta é a ideia do nosso Estado democrático de direito. Ele nasce como conjugação de todos estes movimentos do passado. E é tão interessante isso. Faço aqui um breve retrospecto histórico. Quando nós proclamamos a independência do Brasil, nós, querido Dom Pedro, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e veio ao Constituinte, com a Constituição de 1924, interessante, nós estávamos muito próximos do absolutismo do século passado e, ao mesmo tempo, próximos dos movimentos que levaram ao liberalismo. Então, o que faz a Constituição de 1924? Podem perceber isso. Ela adota a teoria da tripartição do poder, mas acrescenta um quarto, que é o poder moderador. Então, estão lá repartindo os poderes, mas quando chega lá no 178, está dito, olha aqui, é que tem instituído o poder moderador que cabe ao imperador para velar pela independência e harmonia dos demais poderes. Ainda bem que tivermos o imperador no primeiro e no segundo, que era um sábio, mas se ele quisesse a todo momento velar pela independência e harmonia dos demais poderes, ele ia exercer uma atividade absolutista. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como a evolução vem paulatinamente. As pessoas, às vezes, a Constituição de 1924 foi para a separação de poderes, mas adotou uma fórmula do sistema ainda absolutista. Vocês vão continuando aqui, vou dando os exemplos depois de um momento, nos direitos e garantias fundamentais. Porque a nossa Constituição interessante, ela tem direitos individuais e direitos sociais. E tudo isso sob o título dos direitos e garantias fundamentais. Aqui, está dito que, no tocante à propriedade, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer coisa, etc. E no inciso 18, a propriedade atenderá a sua função social. E lá, mais para frente, vocês sabem que nós vamos encontrar a possibilidade da desapropriação por interesse social, que é a encerradora da reforma agrária, da reforma fundiária, etc. Então, aqui, mais uma vez, a revelação escrita de que há uma preocupação social neste Estado que nasceu em 5 de outubro de 88, fruto de toda essa mobilização anterior. Como no 26, tratando da pequena propriedade rural, que é definida dessa maneira, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Tudo a revelar o interesse social da nova Constituição. Quando... Ah, bom, o velho preceito da Constituição 46 repetido aqui no artigo oitavo, ao tratar já agora dos direitos sociais, capítulo dos direitos sociais, capítulo dos direitos sociais, vai dizer que é assegurada a participação dos trabalhadores nos colegiados, dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Portanto, dando uma participação muito mais ampla do que se dava no passado. E ao tratar dos direitos sociais, isso, por exemplo, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade. Dizem, quando as pessoas dizem, porque esse direito à alimentação e direito à moradia foram frutos de medidas funcionais posteriores, não veio com a Constituição de 5 de outubro de 88. E eu me lembro, presidi ali uma câmara, e disse, mas imagine, direito à alimentação? Como você vai garantir direito à alimentação? Como você vai garantir direito à habitação? Ora, digo eu, são armas programáticas, mas programáticas que são também imperativas, seja para o legislador, seja para o executor. Não foi outra razão, não sei se as pessoas se acercebem disso, que nasceram programas como o Vasco, a Bolsa Dispulsa, aquilo, o Bolsa Família, que visa aqui alimentar pessoas. Cumprindo o quê? Uma vontade apenas do administrador? Não. Cumprindo um desígnio constitucional, uma determinação constitucional, porque este é um direito social. Porque a diferença, eu volto a dizer, do absolutismo e mesmo do liberalismo que está de um lugar direito, é que se lá atrás era a autoridade do rei, aqui é a autoridade da lei e, no particular, da lei máxima, da lei malata, que é a Constituição, a Constituição Federal. Então, quando se diz, bom, mas direito à alimentação, como é que você implementa isso? Aí o governo implementando uma regra constitucional, que é sob essa lógica que nós temos que examinar esse tema. O direito à moradia, à habitação, o chamado plano Minha Casa, Minha Vida, que isenta certas pessoas que venham detando de qualquer pagamento e outros pagam inúmeros anos seguidos, pequenas quantidades, no fundo, está cumprido esse preceito constitucional, que é um preceito voltado para as classes menos privilegiadas, a indicar robustamente a existência do Estado social brasileiro, não é? A proteção à maternidade. Também, eu como fui presidente, nós aprovamos um projeto de lei que assegurava, parece uma muito relevante, mas veja como é importante, em função do texto constitucional. Nós aprovamos uma norma que estabelece que as presidiárias que estejam grávidas, que têm filhos na penitenciária, têm direito, primeiro, a creche, toda a penitenciária tem que ter creche nas penitenciárias femininas, e segundo, a mãe tem direito a ficar para o filho o tempo assim, assado, etc, etc. Ora, isso é o que é? É proteção à maternidade e à infância, que é uma regra constitucional. Como você vê isso, e no passado, quando se via, estas normas programáticas eram também desprezadas. Hoje, por força da existência do Estado social uma norma de direito, estas normas são levadas às últimas consequências que as pessoas cobram. As pessoas estão presentes para cobrar. Isso também é fruto do Legislativo. O Legislativo fez estas normas muito adequadamente. A participação nos lucros está aqui também nos direitos sociais. a... Vamos ver mais o que aqui, rapidamente. Quando nós temos a ordem econômica, é verdade que ela repete a Constituição, duas ou três Constituições anteriores. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, tem, por fim, assegurada a todos a existência digna, que é a mesma história da dignidade da pessoa humana, conforme os estandes da justiça social. Observar os seguintes princípios, inciso 3, função social da novidade. Essa é a Constituição, ela insiste, ela é até meio repetitiva, não é? Depois, 7, redução das desigualdades regionais e sociais. 8, busca do plano emprego. São determinações constitucionais que, pouco a pouco, vão sendo levadas a sério. Eu disse que, no passado, não se levava há muita sério normas desta natureza. E aqui no parágrafo segundo 174, há uma norma interessante, que diz, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Cooperativismo, é claro, pode ser do empresários, mas, basicamente, de trabalhadores, de produtores, de pequenos produtores. As cooperativas, basicamente, elas são muito levadas a sério pelos pequenos produtores, médios produtores, porque eles tornam-se uma força social, não é? Ao invés de individualmente, individualmente, ser um pouco considerados, mas, enquanto cooperativados, não é? Eles ganham expressão uma dimensão produtiva muito maior, portanto, uma dimensão social muito significativa, não é? no caso da propriedade rural, não é? E essas coisas, hoje, não ganham nenhuma objeção, não é? Está dito, no C. 186, que a função social é da propriedade, quando a propriedade rural atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos, três, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, o que antes não se aplicava ao campo, não é? Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Os senhores sabem que eu fui visitar com a Petrolina há pouco tempo, aquela maravilha que existe lá da produção, né? As ruas, etc. E os americanos compram muito daquela produção. Vocês sabem que eles mandam técnicos para cá, mas antes de comprar, eles examinam se estão sendo cumpridos todos os direitos dos trabalhadores. Se não estiverem sendo cumpridos, pode fazer. Eles não fecham o negócio. E lá ficam os técnicos para saber se tem assistência dentária, assistência médica, etc, etc, etc. Tudo isso é fruto da concepção do Estado social. Na verdade, a política agrícola será planejada e executada na forma lei com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores. E aqui, mais uma vez, repete a ideia de que deve-se levar em conta, especialmente, número 8, a habitação para o trabalhador rural. Então, nesse caso que eu estou mencionando, quando o pessoal, aqui o que eles têm tem habitação, ter habitação fornecida para o empregador, se não tiver, também não fecham o negócio. Ou seja, eles levam muito a sério aquilo que a Constituição brasileira estabelece. E, finalmente, abre-se um capítulo sobre a ordem social, um título, de um plano de centro, sobre a ordem social, cujo artigo 193, que abre titulares, a ordem social, tem como base o primário do trabalho e como objetivo, o bem-estar e justiça social. E eu só dei esse exemplo, baseado no direito positivo, para não ficar apenas na teoria. A teoria que, antes, eu mencionei, no pré-histórico, foi apenas para revelar os vários estágios do Estado no mundo. Desde o momento que não havia Estado, que não havia organização, até o momento que houve uma organização absolutista, depois como negação, como combate a esta organização absolutista, a ideia do Estado liberal, que naquele momento foi muito saudável, e saudável durante muito tempo e com muita razão, que foi uma evolução extraordinária. E, finalmente, num processo natural, o caminho do Estado liberal para o Estado social de direito, que hoje, no nosso país, eu li esses dispositivos, como poderia ler o capítulo dos direitos individuais, por exemplo, tem 70 anos parados, o Estado democrático de direito, que amalgamou os conceitos do Estado liberal com o Estado social. Então, quando se fala dos desafios do Estado social no nosso país, eu acho que eles ainda são grandes. É claro, quando se diz, olha, nós temos aqui 30 milhões de pessoas que saíram da classe extrema pobreza, foram para cá, uma classe média baixa, ainda mais classe média, mas ainda nós sabemos, aqui eu falo mais até como governante, nós temos 16 milhões, na mais extrema pobreza, nós temos que trabalhar para levá-los à classe média, num sentido caritativo, não é essa a ideia, é por uma determinação constitucional. A Constituição, ela tem estas diretrizes, tem estes comandos que nós, que somos servos da Constituição, assim deve ser, somos escravos da Constituição, nós devemos levar adiante. Então, nós estamos num caminho na questão da educação, por exemplo, com a criação, ainda há pouco tempo, nós criamos mais 48 escolas técnicas, na meia, 187, já existentes, porque, ao longo do tempo, no Brasil, não se prestigiou muito o ensino superior, mas deixou-se um pouco de lado o ensino intermediário, que é o ensino técnico. É importantíssimo, porque hoje, só para vocês terem ideia, há pouco tempo eu recebia uma comissão de membros do Parlamento Europeu que vieram pedir uma espécie de acordo, um convênio, pelo qual os europeus, nessa área técnica, na área de engenharia, por exemplo, já falta engenheiros no país, em face do crescimento da indústria naval, da indústria da engenharia civil, das obras civis, das obras elétricas, eles iam pedir uma tentativa, um protocolo, que depois fosse aprovado pelo Congresso, pelo qual os técnicos estrangeiros, dessa natureza, pudessem ser contratados pelo Brasil, independentemente de outras burocracias e outros embaraços. Então, vejam como é visto o Brasil hoje lá fora. Então, estes conceitos todos, eu digo aos senhores, as senhoras, nascem da ideia do Estado Social de Direito, hoje, do outro lado, do Estado Democrático de Direito, os desafios são muitos, mas estão sendo vencidos pouco a pouco. E, finalmente, eu digo que há, hoje, creio eu, uma absoluta coincidência entre o Estado formal e o Estado real. E esta coincidência é que é impeditiva de qualquer crise institucional, que queiramos ou não, com críticas ou não, sem críticas, nós temos o Executivo funcionando, o Legislativo funcionando, né, dergastado, apanhando, muitas vezes, o Judiciário funcionando muito adequadamente e todos funcionando em grande harmonia, porque também é harmonia, as pessoas falam muito de independência dos poderes, mas a Constituição não quer isso, não, a Constituição é independência e a harmonia entre os poderes. A harmonia também é uma determinação constitucional, né, porque o Constituinte, ao elaborar, ao criar o Estado brasileiro, ele partiu da ideia de que o poder é o mundo, indivisível, não é? O poder é o som, o poder é o mundo do povo e, a partir daí, os órgãos que vão ser criados para o exercício de funções vão de funcionar em harmonia, porque a desarmonia entre eles gera malefícios para o povo brasileiro e é isto que não se quer. portanto, o Gilmar, em brevíssimas palavras, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de se me dê-lo aqui e fazer um exercício, né, um exercício para até recordar certas coisas, né, e espero que essas recordações sejam úteis para aqueles que nos ouvem. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia de abertura. Amém. Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Música 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 Eu e Correios Correios e eu Correios e eu Eu e Correios 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 pra mim? Agilidade Passeiro Correios Facilidade Emoção Eficiência Correios Correios Eu e Correios Correios e eu Correios e eu Eu e Correios Correios Sonho Futuro Oportunidade Confiança Luto Todo mundo Todo mundo tem uma história Todo mundo tem uma história com os Correios Uma história que se renova e se fortalece dia após dia Hoje, amanhã, sempre Correios Soluções que aproximam Correios O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país A Receita Federal precisa dar uma resposta Correios 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. A Receita Federal é do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Nossas ruas se encheram de caras pintadas Um impeachment rolou e o Fusquinha voltou O sonho virou real Olha que felicidade Peraí, e a reforma tributária? Mas sem justiça fiscal, nada muda de verdade É, a história continua, assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal Simpro faz 20 anos, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional Se você vier, eu vou Se você já é, já sou Se você estiver, eu tô Sempre com você, seja onde for Guarda lá do frente a frente Se chamar, estou presente Presença é estar junto com você Presença é que faz tudo acontecer A Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria Somente com mais analistas tributários a fiscalização será eficiente no Brasil Para o bem de quem estuda Para o bem de quem trabalha Para o bem-estar de todo cidadão Você quer a redução da carga tributária Ah, mas o que o governo quer é o aumento da arrecadação O que todo mundo quer É um Brasil crescendo forte O que o Brasil precisa É de justiça fiscal E quem faz valer a justiça fiscal É o Bruno O Brasil O Brasil O Brasil A sua descoberta da utopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho, de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. O reservatório de petróleo, ele não é como... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto